Confira 10 momentos inusitados e engraçados Das lives, Sertanete! A gente gira a vinheta! A outra, né, bonita? Bom, eu sou o Mineiro Bento E eu sou a Juliana Pra você estar aqui no canal TV É o Sertanete, o canal mais Sertanete do Brasil Bom, a gente vai deixando o like no vídeo Vamos bater aí, ó, 5 mil likes neste vídeo aqui Confio em vocês, vocês estão gostando do nosso conteúdo, né? Vamos começar a criar vídeos assim Nas top 10 das lives Top 10 lives que, por exemplo, não nos agradou Ou lives que surpreenderam É porque assim, gente, agora as lives Têm a ficar um pouco parecidas umas com as outras Então agora a gente vai analisar As que deram certo Era pra dar mais certo e não deu Então vai ser assim como... E se você quiser sugerir algum tema das lives aí Coloca nos comentários que a gente vai gravar Aqui pra vocês Bom, pessoal, nós separamos 10 momentos inusitados Das lives sertanejas Principalmente antes do Conar, né? Mexer ali as pecinhas E deixar as lives mais sérias Mais entediosas Tem muito momento que vai ficar marcada aí na história Da busca sertaneja Por conta deste momento das lives É, até porque as lives elas surgiram pra deixar os artistas mais humanos Traz aquela intimidade, né? Artista, público E um negócio ficou tão humano Que quase teve um desmaio aqui no nosso primeiro caso Que foi da live do Jorge Henrique e Rodrigo A última, porque eles estão fazendo muitas lives Então a última teve um caso à parte, né? Engraçado Pra quem não sabe, a esposa do Jorge Henrique Ela está gestante Está no final da gestação Então a qualquer momento parece que o bebê pode nascer Alguma coisa do tipo E ela, durante a live Enquanto ele estava cantando Enviou uma mensagem no WhatsApp pra ele Falando que a bolsa tinha estourado Que o bebê ia nascer Gente, é nítido ver o desespero do rapaz Coitado do Jorge Henrique Nossa, já estava no finalzinho da live E lógico que eles iam cantar mais músicas, né? Mas ela fez essa trollagem Confere aí, muito engraçado A minha hora é que depois que cresce o filho Vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar a ver Mas o destino voar Assim Gente Queria agradecer a cada um de vocês Agradecer a Deus em primeiro lugar A oportunidade de estar aqui cantando Eu estou vazando que o meu filho está nascendo Acabei de receber a notícia da minha esposa A bolsa estourou, mano Amo você, estou te falando Escuta Ih, já está tremendo Eu estou Já estou tremendo Ih, calma Vai dar tudo Um beijo pra vocês Eu vou lá Meu filho vai nascer Cara Eu estou tremendo aqui já Tiago, vem cantar aqui É sério Amo vocês Não precisa Nós já chegamos a quase quatro horas de live Beijo banda Beijo equipe Beijo Não, não é mentira não, velho É verdade Inclusive você que vai me levar em casa agora Correndo Ah, pegadinha de mala Não, não está não Não é possível Estava tremendo aí Oh, rapariga Filha da puta Estava tremendo, hein Fih Só porque você fez isso Agora eu não vou também Quando ele for nascer Não, velho Agora, espera aí, cara Espera aí que me deu um Não, estou falando sério Você tá doido, velho Nossa, eu acho que ia desmaiar ali na hora Perdeu o chão É o famoso tremeu na base ali no momento, né, gente? E depois que passar todos os momentos aqui Escolhe algum momento que você achou mais engraçado Ou sugira outro Quem sabe a gente não faça uma parte dois aqui pra vocês Segundo momento é o Zé Neto Você sabe que o Zé Neto e Cristiano Estão fazendo as melhores lives sertanejas aí, é Eles estão ali no top 1, top 2 Sempre inovando, né? Nas lives mais engraçadas, inovando A última foi no Barretão Mas vamos citar aqui A segunda live do Zé Neto e Cristiano Foi quando o Zé Neto prometeu que ia raspar a sua barba, né? Só que aí ofereceram pra ele um carro ou uma moto lá do cenário Se ele raspasse o cabelo E aí quando ele raspou o cabelo, ele perdeu o juízo total, velho Gente, onde é a história do Sansão? Que a força do Sansão tava no cabelo? No caso do Zé Neto, o juízo tava naquele topete dele Começou a raspar, o juízo foi embora, gente Olha os ataquezinhos, os mini-ataques que ele tem, assim Quando ele começa a raspar o cabelo Ficou muito engraçado Rapa aqui que eu não consigo, rapaz, sozinho Volta pra eles que eu... Agora estamos aqui... Eu não aguento mais de mim se acabou O abraço pro Zé Neto aqui Eu encontrei ele lá em Barretos, rapaz Depois da live dele Um cara sensacional Um beijo pra você aqui, Zé E também tem ele, né, gente É o ícone da música sertaneja Um cara polêmico Um cara que produz um conteúdo, né, ácido Eduardo Costa Ele que na... Ele participou de uma live só e já valeu pra vida inteira, né Ele que tava com a língua solta Mas teve coisa que ele falou que foi engraçada Você tá doido, velho Foi na live do Cabaré junto com o Leonardo Ele falou muita coisa engraçada O Leonardo teve que cobrir a boca do Eduardo Porque ele não parava de falar besteira, rapaz Confere aqui dois momentinhos aí Que o Eduardo Costa tava falando demais Gustavo Lima, chama aí pra ir na sua casa Diz que sua casa tem 35 mil metros de cumprimento Parece uma igreja universal Me leva pra me conhecer Que tem a sua delícia Deliciosa, gostosa Mara e Maraísa Simone e Cibária Eduardo Costa e Leonardo do Cabaré Leonardo, Eduardo Costa Que que é isso, garotinho? Que que é isso, tá cantando demais, né Meu Jesus Que voz gostosa Que olhos lindos Presidente maravilhoso Que corpo gostoso Que pau grande Puta que pau E você é delícia, cara Deixa eu mandar um beijo pro Zé Neto Foi marcante, né, gente Chamar a casa do Gustavo Lima de Universal Se você ainda não fez isso É que você não conhece o tempo de Salomão E falando sobre isso É engraçado que o Gustavo nunca mandou um alô Pro Eduardo Costa Eu acho estranho, né Isso daí, mas enfim Então, quarto momento, rapaz Não pode deixar ele de fora O Gustavão, né, Vinane? É isso aí, gente O Gustavo que foi o pioneiro aí das lives As duas primeiras lives Ele estava mais livre Livre, leve e solto Estava mais produtor de memes Aflorado E chegou um momento, né Que o Gustavo Lima já estava naquele grau, gente Sabe aquele grau Que você... A partir daquele momento Você não quer lembrar de mais nada E ele fez o famoso Chafariz de cerveja Se você não fez o chafariz de cerveja Confere aí o tutorial Você está adorna Meu Deus do céu Cara, de verdade Foram as melhores lives A primeira e a segunda Do Gustavo ali Históricos, né Foram históricos, né Infelizmente o Conar acabou Perdendo a graça E deu saudade, né Daquelas lives lá do começo, velho Gustavo Lima até cozinhou, né, gente Fala sério O Gustavo Lima cozinhou Fez um carreteiro, velho Ultimamente teve um momento Muito engraçado Que começou a viralizar Inclusive foi nesse último Final de semana Que aconteceu Que todo mundo ensaia Antes de você realizar uma live, né Exatamente Só que nesse caso A gente realmente Acho que todo mundo ensaiou Só que faltou um integrante O cavalo Mas também Que ideia de pôr um cavalo na live O bichinho ali é irracional Ele não tem preparação, né Não sei quem seja destrado Mas olha o que ele fez, gente Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Tá doido, cara? É um absurdo, né? Pra colocar um bichinho assim Pra entrar numa live É diferente, mas... No começo a gente até achou Que foi uma certa cena ali Criada Mas eu acho que o cavalo Ele fez... Estranhou o barulho ali também, né? Ele fez porque Foi a ideia dele mesmo E teve ele, né, gente O Tirulipa Que é um comediante Assim, muito famoso Ele foi participar ali Da live do... O Wesley Safadão Ele participou de duas lives Aí do Safadão Junto com Raça Negra E a primeira do Safadão Que ele acabou gravando no DVD Inclusive do Safadão É... Está sendo uma das melhores lives Porque o Tirulipa Acaba trazendo, né? Um lado mais cômico E deixa a live muito mais tranquila Um exemplo O Safadão, às vezes Ele não resenha tanto sozinho Então, a partir do momento Que tem alguém puxando ele ali Acaba ficando Muita resenha E eu acho que é isso Que as lives tem que transmitir Resenha Pra gente dar risada Sabe? Não é um show, véi Uma descontração mesmo E trazer algo diferente E teve um momento muito engraçado Aí na última live do O Safadão Junto com Raça Negra Que o Tirulipa, rapaz Ele começou a fazer xixi No meio da live Ué, gente A água do joelho Não deu tempo De chegar no banheiro Ah, você está doido, véi De frente ali Para as câmeras Confere aí, véi Não, ele é... O Tirulipa é fora da casinha E você pensa que é só o homem Que bebe muito chá? A Maraíza Deu um show Depois que ela tomou Várias xícaras de chá Gente, a Maraíza Eu fiquei impressionada Eu fiquei impressionada Porque ela estava Ela estava em outra constelação Outra atmosfera Confere alguns momentos da Maraíza Confere alguns momentos da Maraíza, gente Canta, Maraíza Vai Ah, esse tom de voz A gente se prendendo à toa A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Toca aí Só dá pra saber Essa é a melhor segunda voz do Brasil Respeita a casa que eu vou estar sozinha Vendo o povo gravou sozinha E aí, ó É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imagino Aí bateu a cabaré com força Outro destaque aí Entre as lives É a dupla Marques e Bellucci Eles que tem uma interpretação Absurda Tanto primeira como segunda voz Eles cantam, né O segunda voz Canta como primeira E vice-versa Mas teve um momento Muito engraçado Que o Marques Estava imitando a Joelma Dançando, velho Confere aí Gente, eu acho que o Marques Se ele não fosse cantando Ele ia ser coreógrafo Porque Nem eu tenho esse molejo Aí na cintura Como ele tem Essa super fera, bicho Aumentando a doação No seu domingão E agora é o momento Joga o cabelo Eita, bicho Esse cabelo não se mexe Tá bom já, gente Faz de novo Só pra gente ver Que o cabelo Tá bem volumoso Mexendo, ó Ó Como mexe É o Playmobil, bicho É super Playmobil O próximo, gente É o ícone, né Os ícones da música Os ícones das lives Bruno e Marrone A primeira live Foi histórica Não tem mais como Competir com aquela live Gente O Bruno Ele ficou Em outro universo Ele foi Infinita e além Nas cachaças E acabou Deixando o Marrone Em várias saias justas Enquanto o Marrone Tava ali E falaram Galera, força Nesse momento Força O Bruno Resolveu Estourar Soltar a voz Eu guardo Eu não sou vagabundo Esse meme no Twitter Foi, ó Hit A gente já colocou A parte do meme, né Porque eles editaram aí Mas é muito engraçado mesmo O Bruno ficou doido Fora da casinha total E aí o Zé Neto E o Cristiano Cara Eles tem que fazer 300 vídeos Só pra eles Porque eles são muito Engraçados, cara Cada minuto da live Você espera Alguma coisa No último aí Eles Pô, teve montaria De rodeio, cara Sensacional Mas já falando Da segunda live Do Zé Neto Cristiano Tinha uma bicicleta Gigantesca Lá no cenário E aí o Zé Neto Se atreveu A andar com aquela bicicleta Na música Bebi minha bicicleta E aí deu no que deu, rapaz Pô, foi aí É, gente Ainda bem que o Cristiano Já garantiu dois feeds Porque depois dessa batida aí Pode comprometer Brincadeiras à parte, gente Lembrando também Que teve um momento legal Não sei se o Miller Vai conseguir pegar na edição Do Matheus e Cauã Que eu não lembro Se foi o Matheus Ou o Cauã Que tacou o tripé na piscina Nossa Você lembra? Foi o Matheus Deu um estrala Estrala de nervosismo Ali no ele Lembrou muito o Miller O Miller quando fica nervoso Ele faz umas coisas assim também, gente Mas é isso Esses foram os momentos Mais engraçados Inusitados Diferentes Fora da caixinha Das lives É legal ver que os artistas Também são Pessoas como a gente Eles têm erros Têm falhas Ficam loucos Fazem besteira Falam besteira E é claro que Tudo na sua dose Agora não tem muito dessas coisas, né? Porque o nosso colar Só tá igual um show agora Passou a tesoura Agora virou Spotify Ninguém mais assistiu Viu o Spotify, né? Então, turma, espero que vocês tenham gostado Sugiram temas aí nos comentários Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E, ó, tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho, ó Uhul! Uhul! Tchau! Tchau!